Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, eu vim trazer uma inteligência artificial que faz mangás ou HQs Isso mesmo pessoal, essa aí tem o potencial de criar animes totalmente do zero E você pode então criar usando prompts e usando essa inteligência artificial Só que tem só um detalhe, fique até o final porque eu vou ensinar a forma de você entrar aqui no site Tem um processozinho ali que se você não souber você não vai conseguir Então assista o vídeo direitinho aí porque eu vou ensinar como utilizar e a ferramenta tá grátis Essa ferramenta ainda tá na versão beta, então ela vai melhorar muito ainda né Mas simplesmente né, você vai entrar então aqui no site, fazer o cadastro Eu vou mostrar lá no final do vídeo E você pode usar dois modos, você pode usar o modo história E você vai criar uma história que você já tenha né Ou se você quiser usar o auxílio de alguma IA como o chat EPT E tem o modo de criação livre Eu vou ir pelo modo história Então aqui você pode colocar o título né, do seu quadrinho No caso, eu tenho uma história meio que em mente Eu queria fazer algo no estilo aí de mangá de luta né Tipo karatê ou artes marciais E eu vou colocar então aqui o título do quadrinho lutador E o nome aqui do criador é o seu nome né Então eu vou colocar aqui o meu, John Sold Aqui no chat EPT que eu tô usando através do poe.com Eu acho mais rápido por aqui Eu vou pedir ó, me dê um enredo Pra uma história de mangá sobre um lutador de artes marciais E o seu amigo, que era uma história curta Então ele já criou ali né, um título ó Unidos pela Honra A história se passa em uma pequena cidade Onde o espírito das artes marciais Vermeia no ar, protagonista Ryu e tudo mais Então eu vou copiar aqui o trecho da história Lembrando que aqui você pode colocar mil, até mil caracteres Então eu não coloco um texto muito longo E aí ele já vai começar a bolar a história a partir disso Então nós temos um personagem que ele deu o nome de Ryu Só que eu quero né, e ele já até fez ali um personagem ó Ele já fez a partir ali da história Mas você pode alterar algumas coisas também E aqui é o segundo personagem ó, o Kazuki No caso eu já vou mudar até o nome desse personagem Porque eu gosto de um outro nome que é um mangá Que eu já até fiz uma vez, chama Ian Então o olho dele aqui tá marrom né, que seria castanho Eu vou colocar green E no de baixo eu vou fazer uma alteração também Porque o olho dele tá azul E esse aqui eu quero que fique castanho Então essas alterações você pode fazer na roupa Aonde você quiser Até também acho que o personagem Eu vou colocar nele um uniforme Mas vamos ver essa primeira geração Como ele ficaria loiro aqui Então você clicando aqui em regenerado Ele vai regenerar novamente né Lembrando que o meu tá traduzido ali ó No Google Tradutor Se você quiser traduz a página Pra ficar da mesma forma que a minha E aqui ó, levei ao Google Tradutor Então é um artista marcial, masculino Chamado Ryu Cor de pele bronzeada Cor de cabelo curto Cor de cabelo amarelo Olhos verdes Vestindo com kimono branco E eu tirei a parte do jeans Colocar aqui e faixa preta Copiar ali as palavras em inglês Que os prompts tem que tá em inglês E vamos adicionar ali E agora eu vou regenerar Então você viu como é que ele vai gerando né Um novo animezinho ó Que já gerou o Kazuki Que é o personagem 2 da história Você pode até adicionar mais personagens Mas eu recomendo não utilizar muito Porque eu ainda até encontrei algumas dificuldades Em cenas que tinham os dois ao mesmo tempo Mas depois ali você clica em próximo ó Pra você avançar E aí já tem os dois personagens E aqui a gente começa a criar os primeiros quadros Então é sempre nesse segmento Você coloca o prompt ali ó Que é nessa palavra em citar Você entra com o prompt E embaixo ali tem as posições de roupa Entre outras coisas Agora eu vou no tradutor aqui E vou colocar então Ele está sentado no banco de uma praça Que seria o Ian Pra nós começarmos a história E aí ele já gerou o Ian sentado Só que eu pensei bem e mudei de ideia Então eu vou fazer ele em um dojo De um lugar que os caras treinam né Então eu coloquei dojo Então ele já apareceu ali no meio né E agora Essa parte ficou legal Agora vamos continuando E eu coloquei então aqui também Treinando né Com um saco de pancadas Depois eu procurei alguma posição E aí eu fui até o Google ó E encontrei uma imagem De um cara dando meio que um chute voador Ali uma voadora né Salvei a imagem E você pode adicionar então imagens Também como poses Você tem um último ali Que você pode dar um clique E enviar uma imagem Só que eu entendi aqui galera Até por isso que eu gravei né Essa parte e editei Pra ficar até mais dinâmico aqui o vídeo Essas poses Ele acaba tendo alguma dificuldade de fazer Mas no final eu até preferi essa pose aqui ó Pra galera aí que assiste bastante o Cobra Kai Eu estava me inspirando um pouco nesses detalhes E aqui também ó Coloquei o cara já em close E aí galera Essa parte de prompt Realmente é só você Tem que entender um pouquinho mais de prompt né Mas usando o Google Tradutor Dá pra entender bem E eu também tenho um curso aqui no canal Completo Onde eu ensino prompts Ensino você montar né Uma estrutura de prompts legal Então eu estou justamente Lançando dois cursos hoje galera Se vocês quiserem mais detalhes Um deles é o prompt verso Então se você quiser aprender mais Sobre prompts galera E realmente ter vários exemplos de prompts Pra vários estilos E em várias inteligências artificiais diferentes Porque este prompt verso aqui Não funciona só pro midjourner Funciona pra Se a arte O SDXL Que é o novo modelo Do Steep Diffusion Funciona também No Leonardo AI Então eu fiz Algo bem diversificado E vai ter sempre a imagem E o prompt Pra vocês entenderem melhor Como que funciona Um prompt Então esse aqui galera Tá num valor muito especial Porque é o valor de lançamento E ainda você conta com alguns bônus Que eu vou explicar até mesmo na live E você confere lá na nossa página De vendas do prompt verso Já um curso que eu tô lançando Que tá muito top galera É o AI Modo Fácil Nele você vai aprender Sobre inteligências artificiais Eu vou sempre estar usando IaaS grátis Pra facilitar É claro que Às vezes alguma aula ou outra Pode entrar alguma AI Que é paga Mas a maioria das aulas Vai ser pra Steep Diffusion XL Que dá pra usar grátis No Playground Dá pra usar também no Leonardo Então esse aqui galera É um modo fácil mesmo Pra você aprender do zero Como criar imagens Como montar aí estruturas No chat de EPT Então o curso vai ser Pra imagem, texto, vídeo E prompts E também aí Pra quem adquirir o AI Do modo fácil Já vai levar em um bônus Que é um kit de prompts Completinho Pra vocês estarem aí por dentro De como criar prompts Então galera É o seguinte Eu fui continuando Então aqui a história Montando os prompts Então eu fiz ali O personagem close Depois eu fiz o outro Chegando na academia Se cumprimentando E aí no final O outro vai falar Sobre o torneio Então depois que você Criou suas imagens Você pode avançar E nesse outro painel Aqui é onde você Gera realmente os quadros Então eu arrastei o quadro Pra cá E aí você vai estruturando A posição Então aqui pra movimentar As estruturas Quando você arrasta Aqui pra dentro Vem a imagem Nos cantinhos Das bordas ali Ele diminui o tamanho E nessa Que tem uma posição de giro Você posiciona Onde você quer o quadro Esse aqui é mais Em diagonal Esse aqui é mais retinho E aí fica a seu critério Montar a história Do jeito que você preferir Então aqui também Eu vou pegando o cantinho Colocando a imagem No lugar certo E também tem a opção Se você quiser um quadro Mais quadrado mesmo Você pode trazer Tem círculos ali também Tem um que já vem Meio que pré-montado Várias imagens Mas nesse caso Eu quero um quadradinho E aí é só posicionar Depois que você deixa O quadro ali paradinho Você vem e arrasta A imagem dentro Coisas boas dessa IA Tá bem intuitivo de mexer É bem fácil Ela é leve Não fica travando Eu encontrei Uma certa dificuldade Em algumas poses Até que tive que gerar Vamos por umas 3 a 4 vezes A mesma cena Até chegar num detalhe Que eu quero Só que como é uma aí Que está na versão beta E a versão beta Geralmente é o que galera É a versão de lançamento Ela ainda está grátis Vai estar melhorando Com o tempo Então os caras estão Fazendo mais treinamentos Dentro da IA Para que ela fique Cada vez melhor Aqui em boobles Você tem os balões E você pode adicionar Então balões de expressão Aqui você adiciona a fonte Você tem que arrastar A caixa de texto No lugar correto Aí você tem ali A letrazinha ali Você pode mudar a cor E também você pode Além de escrever Mudar o estilo de fonte Então eu vou começar A dar as primeiras escritas Aqui O cara gritando E depois vou mudar A letra para comics Que é uma letra bem legal Então na verdade Essa primeira aqui Eu quero uma letra Até mais forte Vou deixar assim E agora aqui No outro balão Eu vou colocar Uma letrinha mais básica No cantinho aqui Você consegue movimentar Por um lado e para o outro E aí eu fui montando A minha história O cara chegando E cumprimentando E aí Como estão os treinos E no caso Ele vai responder E aí depois Eu vou adicionando Mais partes Ali no final Ele vai falar Ficou sabendo Do torneio de artes marciais E aí depois Que tiver tudo pronto Você dá um next E aí Está montadinha Aqui a história No caso Eu ainda preferi mudar O último quadro Achei que tinha ficado Um pouquinho A expressão Muito assustada Eu fiz mais uma Essas expressões Deles aqui Realmente está bem No estilo mangá Eu não testei Alguma outra Mas eu queria Realmente fazer No estilo mangá Então ficou pronta A nossa história Fazer o download E aí você já tem No seu computador Então começa ali A história O cara treinando E aí depois Chega o amigo dele E pergunta E aí Ian Como vão os treinos? Fala aí cara Entre E aí depois No final Ele vai falar Estou sabendo Do torneio de artes marciais Então cara A história está bem legalzinha Fiz só uma página É claro Você pode montar A história completa E também você tem Esse outro modo Que seriam Criações Derivantes Que são personagens Que já estão Pré-criados Este aqui Você vai clicar Aqui Cada um tem um personagem Já tem até mesmo Uma pré-história Já tem um uniformezinho E também tem aquele outro modo Que eu falei no início Que você pode criar Uma free criação Só que nessa aqui Como ele não tem a história Até criei uma personagem Mulher aqui Só que aí você não tem Aquela continuidade Dos quadros Mas é bem legal também Para aprender Pelo menos mexer Então aqui eu criei Uma linda garota Dos cabelos vermelhos E ela usa roupa Lilás e branco Pulseiras Comprei esse prompt Adicionei ali E olha aí que legal Ele já criou A moça aí E aí você pode ir Dando andamento Também na história No caso eu queria Colocar ela no jardim Só que lembre-se Na hora de gerar Como eu não cliquei Sobre ali o select Character Primeiro ele criou Só o cenário Então isso aqui É algo legal Quando você quiser Criar um quadro Que não tem personagem Mas se você clicar Ali na mulher Por exemplo Eu cliquei ali na Mali Que é a minha personagem Aí ela vem Para esse cenário Eles sempre vão criar Cenários diversificados Cada vez que você Dá um regenerate Ele cria uma nova cena E como eu falei Nesse modo aqui Free Ele não dá mais quadros Então eu até preferi Ir lá criar No modo história Mas é isso galera Tá uma aí Bem legal Eu vou ensinar agora Para vocês Como faz para entrar Dentro dessa aí Mas como eu falei Não deixem de visitar Lá o nosso curso Aí modo fácil E também o nosso Prontiverso Tá muito bacana Aí para você aprender mais E galera É o seguinte Para você entrar aqui Você pode vir E inscrever-se Ou começar de graça Se você não tiver logado Aí você vai logar Através da sua conta Google Mas tem a manhãzinha Que eu falei Que é o seguinte Se você não tiver Com sua conta Você vai precisar De um código E está no Discord deles Então quando ele te manda ali Entrar Para pegar o código Você vai acabar Vindo para o Discord E o código É este aqui Que foi o meu Talvez no seu caso Esse é um código diferente Mas sempre olhe Então quando você entrar No Discord deles Vai estar aqui Na aba Como que é a iintro Então tem o link do site E tem o código embaixo Então aí você fazendo Login através desse código Você já consegue usar a i Aqui dentro Do próprio site deles Beleza? Os links vão estar aí Na descrição do vídeo E se você gostou Dessa vídeo aula Deixe seu like Se inscreve no canal E eu te aguardo Para o próximo vídeo Beleza? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo